Música Um abraço aos amigos do Tabelando Na tela com o Mastela nesta quinta-feira Que a CBF mudou de novo A situação do Campeonato Brasileiro Adiou a sétima e oitava rodada E estamos aqui no setenta em novembro Nessa atividade que o Tenkat está fazendo Nosso colega NBIS da Rádio Som Maior Está nos ajudando na filmagem E é o seguinte galera O treinamento que seria fechado hoje foi aberto Sexta-feira também Sábado o Criciúma trabalha de manhã E volta a se reapresentar na próxima segunda-feira Visando por enquanto Está confirmada a partida contra o Bahia Na quinta-feira pela Copa do Brasil Daqui uma semana Sobre a situação dos ingressos é o seguinte Para você que comprou o ingresso Tem o ingresso físico Ou para você que acabou comprando o ingresso Uma situação A CBF vai marcar a nova data de Criciúma e Palmeiras Vamos dizer que ela marcou Numa quarta-feira lá do mês de julho Se você não puder ir no jogo Criciúma vai criar um canal Juntamente com minha entrada Para pedir a devolução do dinheiro Ah, não posso em tal data Devolve o dinheiro tranquilo Ah, foi nessa quarta-feira do mês de julho Você pode ir no jogo Quer ir no jogo? O ingresso que você comprou Vai estar valendo Ou seja, o Criciúma vai esclarecer É bem tranquilo Bem de boa Então você pode ficar tranquilo Se na nova data você não puder acompanhar Criciúma e Palmeiras E pagou o ingresso Pode ter o seu dinheiro de volta Que será restituído pelo Criciúma Esporte Clube E os jogos do Tigre Como é que ficam? A gente sabe que o Criciúma está nos bastidores Tentando a relocação de algum jogo Os pássaros estão até gritando ansiosos Para uma partida do Criciúma Esporte Clube Tentar jogar nesse meio tempo Contra o Cuiabá ou contra o Fortaleza Que são as partidas adiadas Mas até o momento não se tem nenhuma novidade A Comebol teve ontem no estádio Egberto Wilson Aprovou a situação do gramado Aprovou a estrutura do Criciúma Esporte Clube Falta um outro detalhezinho Para o que tudo indica Se os pássaros deixarem eu falar Que o Criciúma pode ajudar o Internacional A jogar aí na Sul-Americana É uma informação de bastidor Porque o Juventude continua em Caxias O Grêmio vai jogar no Couto Pereira Então ou seja, a aprovação da Comebol Para o estádio Egberto Wilson Seria para a equipe do Internacional A gente vai acompanhando o Éder Trabalhou na academia Uma atividade diferente Principalmente por causa da sua lesão na coluna Ele sempre tem esse trabalho diferenciado E o Mateuzinho não trabalhou aqui Porque teve uma pancada ontem No treinamento está com a canela inchada Por isso que foi poupado Então é isso galera O pessoal está trabalhando A gente te acompanha E essas são as últimas informações do Criciúma Criciúma e Palmeiras Está adiado Não tem data para acontecer Tchau Até a próxima E aí E aí E aí E aí